Você aí deixa aí no comentário, pessoal. Tem muito mesmo. De manhã eu não prestei muita atenção. Olá, pessoal. Boa tarde a todos que me seguem em meu canal, Lourinha Aventuras. Estou aqui de saída da cidade de Mauriti, no Ceará. Estamos indo pra casa. Fiz uma live aí. Mostrei a nós fazendo feira aí no Atacadão. Atacadão, J7. Os preços, pessoal, foi de assustar, viu? Foi de assustar. Isso porque aqui é mais em conta, né? É. E é porque aqui é mais em conta do que a nossa cidade. Mas o preço foi de lascar, viu? E é isso aí, né? Vamos indo pra casa e mostrando aqui pra vocês alguma parte do caminho. Deve a live também, gente. Boa tarde, né? Que eu te falei. Boa tarde, gente. Deve a live também. A primeira no Faleurinho. E foi nós gostando, nós exportamos um crochê, né? Nós abrimos o porta-mala. Vamos pegar um trabalho. e aqui é o portal da cidade de Maurití. Estamos indo pra casa. Pra quem não sabe, eu moro na cidade de Milagres. Estou aqui eu e minha esposa e minha filha Larissa. Viemos fazer... Colocar a feira aqui e estamos vendendo aqui, né? Aí aproveitando, fomos até o Atacadão para nós fazer feira, né? Aproveitamos e a gente vinha fazer a feira hoje. Atacadão e a gente vinha cinco vezes, seis vezes que a gente vinha aqui. E aproveitamos e viemos o nosso crochê na primeira vez, gente. Porque no dia que nós fomos pro Brejo, não deu certo a gente gostar pra vocês. Mas a gente só teve uma experiência. Tivemos o próprio no Brejo, nos portões no Brejo, na cidade do Brejo, de São Ceará. Deu certo também. boa experiência lá. As vendas foram boas. Fiz o exame. Tivemos duas encomendas hoje no banheiro. E Deus percebe. E a gente está planejando, né, Lourinho? Continuar nesse ritmo, né? Se Deus quiser, porque primeiramente nós devemos colocar Deus na frente, nós pretendemos ir ou para Brejo, ou a Baiana, ou a Baiana ou Missão Velha. vamos decidir vamos decidir na semana. Mas na semana, durante a semana, a gente informar vocês qual qual tal a gente vai. Gasolina 5,29 aqui nesse posto. O posto foi 5,19, né? É. Teve aumento, pessoal, da gasolina também esse ano. as coisas veio tudo aumentado esse ano. É. Aumentou tudo. É isso aí, pessoal. Mauriti, Ceará. fica a 24 quilômetros da cidade de Milagres, é da onde eu moro, né? Sempre nós faz feira aqui. E aqui é o lugar mais em conta que nós encontramos. o preço deu setecentos e setenta alguma coisa de feira que nós fizemos, né? Aumentou, porque nós não botemos arroz, né? Tiramos o arroz, tiramos algumas coisas que nós não colocamos. aí, pessoal, é assim, para nós vai ficar bom porque, assim, segundo nós pedimos informação dos pessoal que colocam feira que os dias melhores de venda é no final do mês, né? Aí nós vamos fazer feira no final do mês. No final e no começo que muitos falaram. Aí no final do mês nós vem e bota feira e vamos fazer feira, né? Mas mesmo o pessoal lá falando que hoje deu fraca, gente, para nós eu achei que deu bom. A gente ainda conseguiu vender setenta reais. Eu mesmo de crochê eu só fiz puxa o saco a vinte reais e dorinho seguiu nem sei de crochê deles conseguiu vender cinco páginas e meia é páginas e tem três, gente. três pudentes e você ao turno de venda foi setenta reais. Se nós tivéssemos em casa, né? Ou tivéssemos vindo somente para fazer a festa e eu em casa esses setenta, né? E futuramente nós pretende crescer o negócio, né? Putar para frente uma banca maior sei lá e vamos mostrando para você no continuar do tempo tem umas casas aqui, pessoal veja aí o nosso sertão aqui nosso Ceará fazenda parece que não mora ninguém dizer para você que amanhã nós vamos queimar uma roça uma roça assim porque nós broca roça aí queimos mato para plantar vocês vão ter vídeo de plantação também aproveitando e agradecendo a todos vocês que faz parte da família Louren Aventuras e do canal da minha esposa Lucilene Crochê e Tudo um Pouco ao meu amigo Paulo Moreira lá da cidade de Coceará meu irmão Valdir Pires da cidade de Iguaí Bahia vocês de São Paulo Rio de Janeiro Recife e de milagres minha cidade Juazeiro do Norte aqui de Mauriti no Ceará Brei Santo Jati todos vocês que faz parte da família Louren Aventuras aquele forte abraço que Deus abençoe a todos vocês quero também agradecer a todos todos em geral no streaming do canal Louren Aventuras e Lucilene Crochê pela paciência que a gente passou eu queria vocês gravar vídeo a gente já explicou na live e a gente está retornando com a ajuda de Deus de manhã ela estava lá eu não sei se eu não sei dizer para vocês se agora à tarde elas estão porque está muito quento o sol eu não sei dizer para vocês eu não sei dizer para vocês que se elas estão lá mas é o peiçaro das garças basta ter garça mesmo eu acredito que nesse sol ela não está mais mas o sol está bem quente a gente vai conversando com vocês um pouco estou mostrando aqui gente a vocês pensava que ia chover hoje se preparou né mas chover é bom ontem não foi é ontem choveu um pouquinho não sei dizer se foi forte ou se foi fraco eu acordei eu vi que tinha choveu o vaqueiro o vaqueiro e o cachorro e a água preta aqui ó aqui na é a fazenda aqui dos pessoal aqui é um bloqueamento aqui na beira aqui da da CE também com o peito sim pessoal continuando aqui mandar aqui uns alô aqui para meu amigo maluco de plantão que é o nome do canal dele mas o nome dele mesmo é Cassiano que ele mora em Serra Talhada no Pernambuco meu amigo Cassiano Feliton Firmino meu amigo do canal Brasil Simples Tubal Turvale todos vocês é isso aí pessoal vamos fazer vídeo aqui para vocês voltamos a fazer vídeo pessoal estava aí parado né por conta do que aconteceu já falei para você aí no na live que faleceu o meu irmão está por pouco tempo no dia 3 desse mês veio a falecer foi muito triste mas estamos tentando se recuperar se Deus quiser Ele vai nos dar força e vamos se recuperar pessoal porque não é fácil não não é fácil de jeito todo aí eu peço que você compartilhe para mais pessoas a conhecer o meu trabalho o trabalho da minha esposa Mussolena também que vai ter vídeo para vocês até umas horas viu e é isso aí e falando do preço esse ano foi para lascar mesmo arroz caro feijão caro tudo caro pessoal aumentou foi de vez mesmo estamos aproximando aqui do sítio Carnaúba já é município de Milagres aqui Carnaúba é uma pessoa inscrito no canal está aqui da Carnaúba não sei quem é ele até pediu que eu fiz esse vídeo aí no centro dele mas é uma pessoa aqui da Carnaúba Carnaúba Ceará então sai do vídeo pessoal que vamos mostrar ali o peixário das gaças vamos ver se dá para mostrar para vocês se agora está ou se estão lá deitados no peixário daqui uns dias vai ser é uma ninhada chama de ninhada de gaça ninhada de que? de passarinho de galinho deixa aí nos comentários dizia ninhada ninhada ou passarada sei lá uma coisa assim ninhada pois é pessoal vamos já estamos aproximando aqui no peixário das gaças aqui na Carnaúba eu acredito que é um espécie do outro mar nós vamos ver né tchau Estamos quase chegando na ninhada, versada das gás, quando ele falou ninhada e eu fiquei com ninhada aqui na mente Ninhada de gato né? É, ninhada de gato Ou de galinha? Galinha ou... sei não Passando aqui sobre a ponte Pessoal aí dizer pra você também que os vídeos das barragens não acabou, viu? Vou mostrar pra você vídeo da barragem que não acabou Eu vou mostrar pra vocês também barragem, a transposição, mostrar riacho, costa da chuva, roça Vocês vão ver aí no meu canal Da agora em diante eu vou mudar o foco do canal, não é só barragem, vai ser de feira livre e vai ser de barragem e outras coisas, de tudo um pouco Eita, Lourinha Aventura, gente, mudou pra Morita, como é? Lourinha Aventura e tudo um pouco Gostei É isso aí pessoal, estamos chegando aqui, viu? Tá bem pertinho aqui do Bençário das Garças Eu vou postar vídeo, gente, lá da nossa exposição, vocês vão ver lá que é Lourinha de crochê e tudo um pouco e na minha exposição de crochê vai ter também tudo um pouco, não vai ser só crochê não E em breve, futuramente, a gente está planejando aumentar mais o negócio A gente tem que começar devagarzinho, de baixo, né? Pra que dê tudo certo, né? Vamos aumentar tudo, né? Nos vídeos, olha lá Já estamos avistando Já estou vendo que estão lá Já estamos avistando aqui O Bençário das Garças, né? Vou passar mais devagarzinho aqui, que não vem carro ali atrás Pra vocês verem mais com detalhe Tá bom? Eu peço a você que compartilhe para mais pessoas conhecerem o meu trabalho Aqui é o cinto carnaúba Olha o tanto, gente Ó, o Bençário das Garças Já está descontado no café Muito lindo mesmo Olha, pessoal Como é que ela usa aqui? Bençário das Garças Deixa eu colocar aqui pra fazer melhor Olha, pessoal, como é linda Olha, gente, o quanto Chove de bola, pessoal Olha! Lindo, né? E ali, deu certo para elas, olha Tá vendo, Larissa? Olha que lindo Mostra o açude embaixo aí, olha Estou mostrando, olha Tem um açude, gente Deu certo aqui pra elas, olha E onde elas estão, gente As árvores estão secas Não tem folhas Tá no sol, ó Lindo, né? Olha o tanto A natureza Só Deus é quem faz isso, pessoal Tem uma alegria que tem tudo aí Eu não sei o nome mesmo O macho é a fé, né? Ah, o macho é o pastor, né? É, né? Muito mesmo Eu não prestei muita atenção O tanto que nós já andamos e, ó Como é mesmo? Olha, gente Olha lá no chão Olha lá, lá no chão, bichinho Eita Oi Tá bom? Pois é, pessoal Gente, capricha no joinha aí, gente Olha o pulinho E continua, ó Essa daqui Essa daqui deu melhor Porque as árvores tem folha, ó Deu uma sombrinha, mais ou menos, pra elas Aquelas lá Olha só que sombra pra elas É isso aí, pessoal Compartilha E agora vamos seguir aqui, gente Deu pra vocês ver bastante Vocês viram, gente? Que lindo É É isso aí, pessoal Quero dizer pra vocês Que Voltamos A fazer vídeo pra vocês Se Deus quiser Vamos continuar Trabalhando Mostrando pra vocês O nosso sertão O nosso Ceará Estamos aqui se aproximando Da BR-116 Que Vai sentido Fortaleza E vai sentido Saveiro No Pernambuco Estamos aqui se aproximando Mostrando pra vocês Aqui Mais uma parte É De Mauriti Até A cidade De Milagre Ceará Pra você que Morou aqui Nessa região E hoje Mora fora Tá muito longe daqui Esse sítio aqui Que nós mostramos É Carnaúba É Sítio Carnaúba É Sítio Carnaúba Sítio Carnaúba Se você mora aqui Milagres Quiser vir aqui ver Pode vir Que vale a pena Melhor mesmo É de tardezinha Eu acho Eita Com certeza, gente Desse pra nós vir De tardezinha Ou de manhãzinha Bem cedo Ou pela manhã Cedinho, né? Que é o tempo frio Dá umas imagens Bem bonitas Né? Muito bonito mesmo, pessoal Lindo, lindo mesmo E é isso aí Vamos Mostrando aqui pra vocês Um pouco aqui Do nosso sertão Cachorro deitado no meio do solo Milagres Brejo Icó e Fortaleza Icó Fortaleza E barro Nesse sentido Ali ó Tá assim Ele falou que é o sítio fronteiro Não é aqui mesmo É aqui É aqui É o sítio fronteiro Bom Quatro Tá mais barato aqui 4,29 É, tá mais em conta Aqui é a BR-116 Vamos Vamos Sentir o milagre Agora E na frente E na frente A gente vai passando O SAMU Que Deus abençoe A pessoa que vale dentro A gente tem que agradecer a Deus A gente tem que agradecer a Deus cada dia Nossas vidas Porque Pela saúde Pela paz Por acordar de manhã Por respirar Porque A gente não sabe o dia da manhã Aliás A gente não sabe nem daqui a dois segundos Gente A nossa vida né Então temos que agradecer a Deus Devemos ser gratos a Deus Essa é A BR-116 Aqui ao lado aqui É o sítio Nazaré Aqui é o Nazaré Estamos passando E já já Nós chegamos Na cidade De Milagre Ceará Eu sei Federal BRF Pronto Já estamos Na cidade Quase Chegamos Gente Nosso almoço hoje vai virar janta Foi nada Nosso almoço hoje foi nada Eu acho que estou desanimada Gente Eu vou passar na casa de uma cliente Fazer a medição Pegar a medida Vou fazer um estilinho de crochê E um sapatinho Eu preciso pegar a medida dessa criança Mas na próxima vez vamos trazer almoço Na próxima vez a gente vai trazer gente Porque Lourinho Lourinho Lanchou ainda nas varinhas O salgado com suco E outro fez só um pouquinho de suco É para aproveitar gente Porque eu boto no sítio Aproveitar que já é a Camila E vou passar lá na casa da cliente Para pegar a medida da bebezinha Que eu vou fazer com vestido E uma sapatilha De crochê 5,40 5,40 5,40 a gasolina aqui Aí a netinha que ela vai fazer Para a netinha dela Comidou para a netinha dela Aí eles forem de um azeira O filho dela Aí Hoje eles vão estar aí E eles podem aproveitar e passar lá Para pegar a medida Da bebezinha Encerrar em casa E em casa nós encerramos Nós não, Rafael E eu, gente Me metendo no vento de Lourinho Lourinho Aventura Mas é isso aí, né? Ele disse que é Lourinho Aventura E tudo um pouco agora, né? Então, Lucilene trouxe aí tudo um pouco Tudo junto e misturado E em casa a gente encerra, né Lourinho? Pois é, pessoal Estamos aqui em Milagres Já chegamos Em nossa cidade, né? A minha cidade E vou finalizar aqui com você Agradecendo a cada um de vocês A paciência de cada um de vocês Tá bom? E é isso aí Até mais Até o próximo vídeo Tchau, gente! Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixa aí o joinha Porque o joinha vai nos ajudar bastante Tá bom? E é isso aí Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, gente!